O tempo vai passando suave, o chão tá tremendo com o peso desse grave A gente se toca, a gente se gosta, a gente troca e faz a nossa aposta Você gosta da minha investida, vira pra mim, esquece das amigas A noite é nossa, a noite é nossa brisa, vamos lá pra fora, a lua tá linda Bateu a onda, a gente brinda, acendo uma bomba A gente fica por uma eternidade que parece um segundo A gente vai a Marte, passando por Netuno Vem pro meu mundo, eu te mostro o que aprendi Surreal, feito o salvador dali A gente pinta nosso próprio set, que a noite esquenta o som de um trompete Você com esse jeito que só você tem Só você tem Me causa um efeito que eu sei muito bem No bar da cachaça, no luxo, o champanhe Você não tem preço ou não vale o vintém Você com esse jeito que só você tem E causa um efeito que eu sei muito bem No bar da cachaça, no luxo, o champanhe Você não tem preço ou não vale o vintém Eu gosto do cheiro do protetor solar No teu corpo, no meu rosto, queimado Queimando um bocado na praia, na primavera Você é a bela, eu, o Vera, já era Você é mim, dançando desse jeito Toda salgadinha, gatinha iluminada No tiro da cabeça, você com essa marquinha Toda bronzeada, sabia que você vinha O baile é nosso, eu vejo você dançar assim Eu gosto, chega mais pra cá Não vou deixar cair, no final eu tenho mais Vamos nos permitir aproveitar Toda vibe positiva presente nesse lugar Que noite maravilhosa A gente se entrosa, você tá demais Você com esse jeito que só você tem Me causa um efeito que eu sei muito bem No bar da cachaça, no luxo, o champanhe Você não tem preço ou não vale o vintém E o sol vai nascendo, a gente vivendo Cada segundo acontecendo Não vejo o tempo, você só querendo Pouco mais de tudo a cada momento Saímos do centro, selva de cimento Pra praia, tô dentro do vento, te esquento Subimos as escadas do apartamento Você tá safada e eu não tô menos Não tem mais parada, vamos no talento Cama recheada de amor e veneno Não tem mais tormento, não tem mais fermento Agora é só eu e você no movimento O sol na fachada, você tá suada Com olhos de fada, sorrindo e gemendo A gente se espalda fazendo fumaça e lidando com água Nosso sentimento Você com esse jeito que só você tem Me causa um efeito que eu sei muito bem No bal da cachaça, no luxo, o champanhe Você não tem preço ou não vale o vintém É isso aí, rapaziada Champanhe pra vocês